O Fábio está se formando em direito aqui em Santos, também é um orgulho, e o Fábio A votação será das 7 às 17 horas Eu irei conduzir a Prefeitura de São Paulo Tudo mudou? Eu irei conduzir a Prefeitura de São Paulo Primeiros alevinos são colocados neste... Tem que aprender essa questão de empatia e tudo mais... Tem que aprender essa questão de empatia e tudo mais... Combustíveis diminuindo a segurança alimentar... O que é que ele possa realmente voltar a crescer? É verdade. O que é que ele possa realmente voltar a crescer? Liga as redes sociais, João Vilela Novo. Diga as redes sociais, João Vilela Novo. As obras do Dr. Walter. Foram quatro anos... Começa agora o programa Paula Ravanelli, prefeito. Margador, aos 55 anos, presidente do maior tribunal de justiça do mundo. O que é que ele possa voltar a crescer? E aí, o que é que ele possa voltar a crescer? E aí, o que é que ele possa voltar a crescer? O que é que ele possa voltar a crescer? Tchau.